e também se eu consigo ver também só até por causa do horário também não sei se quiser exatamente acho que é melhor também um pouco bem em consideração chegaram no horário chegaram no horário para não pôr muito tempo à espera não sei o pessoal não respondeu se estava se todo mundo está ok se está tudo ok pessoal só confirma aqui ou se não dá um toque por mensagem tá tô vendo a Raquel, a Maria o Edgar está se conectando agora também Raquel só dá um toque por mensagem unido só dá um toque na mensagem para nós termos a certeza que vocês estão a ouvir o Muzinho Consegue ver o vídeo aí não entendi o vídeo, o vídeo, o vídeo sim, não não, conseguimos ver, conseguimos ver deixa eu só até parar o compartilhamento o meu tá ok, tô vendo, tô ouvindo isso, a Raquel tá ouvindo, confirmou aí o Muzinho só confirma o Muzinho o Neudo disse que não está ouvindo deixa eu ver aqui a Maria não consegue ouvir, a Maria disse que não consegue ouvir o Muzinho o Muzinho o Muzinho, confirma aí se está tudo ok no seu áudio conseguimos ouvir ok sim, sim tá ok então, Muzinho, tem mais alguém do seu lado, Muzinho, não? o seu o Muzinho o Muzinho o Muzinho não entendo, Muzinho você falou, meio que cortou oi? ok não, ó, vamos embora, vamos tocar o barco vamos tocar o barco e tal é, bom pessoal, boa tarde a todos que já estão conectados que vão se conectar, o pessoal que está em Angola, uma boa noite dizer que mais uma vez estamos com um convidado especial o Aldo Fragas eu disponibilizei o currículo dele uma breve apresentação mas de já agradecer pelo convite essa nossa iniciativa aí já estamos, esse é o nosso segundo ano esperamos que isso cria, torna-se uma rede mesmo até para nós batermos esse papo com o mercado, avaliar mais tarde podemos trocar projetos futuros eu sei que tem bastante pessoas aqui que já estão formadas na área o Nilo é engenheiro a Raquel é da área do marketing o Muzinho está fazendo a área da engenharia a Maria é da área financeira então vai entrando mais gente que já são formadas e tudo mais, é bom para nós mantermos esse círculo de profissionais, justamente o meu ponto sempre é de que sejam angolanos profissionais angolanos então é bom para nós termos esse não só, aí você vai conseguir vender o seu peste até mais tarde se tornar uma futura parceria mas o nosso encontro é justamente por causa disso fazer esse networking nós convidamos o Aldo para nos trazer o assunto essa palestra que ele tem passado para nós vai ficar registrado, vai estar gravado para as pessoas que não estão online para assistirem depois mas desde já Aldo pode começar com uma breve apresentação para nós darmos sequência aqui Olha, eu primeiro quero agradecer pela a oportunidade que foi me foi dada, me foi conseguida de estar aqui com vocês é um grupo que eu vejo nos últimos dias tem tem se mantido regular naquilo que são as frequências os temas a pertinência dos temas e as pessoas que verdadeiramente participam nesses encontros também queria enaltecer a iniciativa que acredito que foi que é muito boa é uma plataforma nós temos as outras que é a TEDx onde as pessoas partilham ideias partilham conceitos partilham pensamentos essencialmente e isso é muito bom porque ajuda as pessoas a abrirem a mente porque o que importa não é ter muita gente ainda que duas pessoas é o suficiente ainda que uma pessoa que esteja disponível para ouvir aquilo que foi preparado ou foi preparado para ser passado já é uma mais valia então gostaria de parabenizar por essa iniciativa dizer que vocês devem continuar ou nós devemos continuar também queria dizer que não consegui estar nos últimos dias convosco principalmente na semana passada que eu quis ouvir o meu amigo Rafael que eu sei que era uma pessoa muito inteligente e o tema que ele se propôs a apresentar era de veras muito muito importante e pertinente para hoje eu ia pedir que a exemplo dos outros ou diferente dos outros que normalmente fazem-se acompanhado uma apresentação powerpoint uma apresentação muito bem elaborada muito bem estruturada eu não me faço acompanhar numa apresentação powerpoint é pelo seguinte fato quando me foi proposto que eu pudesse falar um pouco para este grupo é para este grupo muito diferente eu pensei o que eu poderia falar em que eu poderia argumentar com as pessoas foi então que eu pensei bom talvez falar da minha área minha atividade falar de do que eu faço no dia a dia mas eu pensei talvez também não tivesse muita muita bagagem para falar sobre isso eu pensei em falar algo que eu tenho observado porque uma coisa que eu muito gosto é observar o comportamento social o comportamento das pessoas e da sociedade em si o que é que move as pessoas a pensarem de determinada forma o que é que faz um indivíduo agir de determinada forma e por essa razão eu venho nos últimos tempos analisando um pouco a história eu gosto muito da história como é que eram como é que pensavam algumas civilizações alguns povos ingleses americanos alemães africanos também e por aí fora daí que eu pensei em falar dos paradigmas já um pouquinho mais para frente vamos entender o que é que nos propusemos a falar sobre paradigmas mas então aí dei-me conta porque alguém questionou-me será então que tu já estás suficientemente abalizado e capacitado para falar de um tema digamos filosófico um tema muito abrangente um tema que exige conhecimento vasto na matéria e confesso porque segui a conclusão que não mas ainda assim não senti-me inibido de falar de um tema que eu julgo que pode ser importante pode ser trazido à tona para este grupo como reflexão pelo que hoje me proponho não fazer uma palestra propriamente dita mas sim trazer um diálogo trazer uma reflexão para que todos nós pensemos em conjunto sobre esta problemática dos paradigmas da vida mas também não quero com isso transmitir a vocês uma desculpa ou um argumento para não fazer uma apresentação powerpoint ou para não passar uma imagem de despreparo pelo contrário por justamente ter sido questionado neste sentido tivemos algum cuidado de preparar alguma linha orientadora para este nosso pensamento que julgamos que pode valer a pena de alguma forma então o que que poderia ser para os senhores um paradigma o que que é um paradigma da vida será que os senhores têm um paradigma nessa vida que nós vivemos que cada um dos senhores vive bem paradigma de acordo a definição do dicionário está relacionado a padrões modelos estabelecidos por um grupo que norteia o pensamento ou atividade individual ou coletiva esta palavra ela é originária do latim paradigma que quer dizer modelo exemplo ou padrão então também temos no grego que ela é a paradigma paradigma ninai que é o para que é ao lado e o ninai ou dek ninai que quer dizer mostrar então um paradigma é algo que serve para mostrar o que nós podemos dizer nos dias de hoje é uma referência que existe então existem vários tipos de paradigmas dos muitos que nós podemos encontrar é eu gostaria de começar a falar dos paradigmas filosóficos que nós temos a começar pelo o pensamento socrático o pensamento platónico o pensamento aristotélico e depois descendo mais temos o pensamento de Kant temos também a linha de pensamento o modelo de pensamento de alguém que dispensa apresentações que é Marx Karl Marx e temos também Hegel mas não são só esses paradigmas que existem estes norteiam o pensamento daqueles que se debruçam sobre as ideias sobre os conceitos sobre aquilo como dizia Sócrates que é pensar andar e pensar nas coisas que existem ao nosso redor encontrar as respostas e muitas dessas respostas subternavam-se regras para a vida de determinadas sociedades e essas pessoas a quem eu citei no mundo da filosofia nortearam o pensamento do ocidente até os dias de hoje mas também nós temos paradigmas como na ciência e na academia e eu gosto muito da biologia e então gosto muito de analisar a taxonomia que é a parte da biologia que estuda sobre a classificação dos seres vivos e com certeza os senhores conhecem Karl Linnell um sueco que desenvolveu o sistema binomial a classificação binomial essa classificação como nós conhecemos hoje ela é normalmente usada em latim como homo sapiens que ajudou a coordenar e a orientar como os taxonomistas deviam analisar a classificação dos animais deviam classificar os animais então isto passou a ser um modelo um padrão mas deve-se dizer também que Linnell não foi o primeiro Aristóteles já fez já estudou sobre a classificação binomial e também Plínio o velho também o fez tanto é que ele morreu segundo reza a história quando da explosão do vulcão Vesúvio quando foi então a cidade de Pompeia tomada pelas lavas elevada destruída completamente e Plínio o velho tentando estudar aquele evento acabou por perder a vida e seu sobrinho sobrinho neto Plínio o moço ou jovem também como alguns preferem estudou da mesma forma conforme vemos existem também hoje esses padrões na ciência e a primeira vez que eu tive contato com a palavra paradigma foi na universidade numa cadeira que se chama paradigmas da computação talvez os senhores que estudem que estudam computação sabem ou certamente saberão sobre isso então é engraçado perguntei ao professor o que será o que que é um paradigma ele disse então nós vamos estudar os padrões da computação que servem para orientar como a computação deve se reger aí eu comecei a perceber que para além dos paradigmas da computação existem outros paradigmas e sendo nós ainda temos outros paradigmas temos os paradigmas sociais os padrões que são os impostos e muitas vezes nós aceitamos a forma de vestir a forma de ser a forma de falar a forma de agir e em alguns casos até a forma de como lidar com as pessoas e mais temos o paradigma cultural dentre muitos outros mas eu gostaria de ter por último neste em Angola é muito comum e nós conhecemos o paradigma cultural relativo ao alembamento hoje também muito discutido porque uns dizem que de uma forma outros dizem que de outra forma mas no fundo existe um padrão que não tem esta atividade existe quando se quer fazer um noivado deve-se respeitar este princípio do alembamento dependendo de região para região ele varia uma coisa ou outra mesmo até na cidade metropolitana de Luanda as formas de fazer seu pedido como é habitualmente chamado já mudaram e temos temos outro também que é o sistema patriarcal e há tempos eu estive num evento embora fúnebre mas que ficou evidente que os homens devem reunir-se a parte e as mulheres a parte os homens devem trazer a solução é bom que hoje e com o abrir das sociedades do mundo e com o desabrochar propriamente dentro da globalização esta abordagem vai se tornando um pouco cada vez mais não muito adequada mas ainda é assim é um paradigma os homens trazem a solução os homens pensam e decidem agora indo um pouco mais naquilo que nós conhecemos habitualmente nós já ouvimos falar do código de Amorabi quem estuda direito e aqueles que gostam de história certamente já ouviram falar do código de Amorabi que Amorabi foi um rei babilônico estamos a falar de mais ou menos 1500 anos por aí antes de Cristo que reinou a Babilônia naquele que foi um grande império ele ficou famoso por ter escrito conforme é atribuído a sua autoria este próprio código que é um código que rege a sociedade babilônica na altura e em 1905 houve uma expedição francesa que a encontrou e então disponibilizou aquele que é um pedaço de granito de mais ou menos 3 metros com uma escritura uniforme sobre ele ele é cumprido e tem todas as escrituras das leis em torno de 200 e poucas leis no código e hoje este 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 objeto está disponível para consulta e visita no museu do Louvre em França e em Paris quem pode ser acompanhado pode ser visto neste código existiam regras porque o rei percebeu que a sociedade deveria reger-se por um padrão um modelo que indicasse as pessoas quando elas estavam à margem ou quando elas estavam no caminho certo daí que surgiu também uma forma de pensar e às vezes até de executar na sociedade a lei do talhão o princípio do talhão olho por olho e dentro por dentro que dizia que se porventura você matar o filho de alguém o seu filho deverá ser morto também mas existem outros outros códigos que nós conhecemos na sociedade atual nós temos aquilo que todas as sociedades têm que é um código que norteia a nação que habitualmente é chamado de constituição esta constituição e também chamada carta magna carta maio ela rege todo o comportamento legislativo e não só da sociedade ou seja se você quiser viver em determinada sociedade em determinado país você deverá entender quais são as regras e respeitar as regras tanto é que se você cometer determinado crime em determinado país não pode alegar desconhecimento por esta razão nós conseguimos ver que nós temos os paradigmas em todos os lugares em que nós vivemos ou seja eles já estão conosco há muitos e muitos anos então mas o que nos faz perceber existem os paradigmas os paradigmas é que nós estamos na vivência do dia a dia se eu sair com uma roupa diferente daquela que as pessoas estão acostumadas ou como habitualmente se diz o que está na moda eu não estou a seguir o paradigma por isso por isso é que os demais olham para nós de uma maneira estranha porque a regra se a regra é vestir vermelho e preto e tu estás de azul e branco então tu estás fora do padrão mas a grande questão que eu gostaria de trazer hoje é estes paradigmas não devem ser questionados? será que todos estes paradigmas estão corretamente empregados? talvez questionar paradigmas como a lei da gravidade vamos imaginar Newton sentado debaixo da árvore ao ver a maçã cair e ele entendeu ou quis procurar saber porque que ela caiu a descrição ou a conclusão foi o que nós chamamos de gravidade a lei da gravidade a questão é vale a pena questionar uma lei como esta? tão óbvia vale a pena questionar para acrescentar o que? qual é que se questiona? vale a pena mas será que vai se acrescentar algo de diferente algo transformador a lei da gravidade de Newton vale a pena questionar-se sobre o princípio da taxonomia a ideia desenvolvida por Carlinel se calhar vale a pena mas vai agregar grandes coisas talvez sim talvez não hoje é um grupo que desenvolveu alguns outros modelos de classificação de seres mas tudo baseado no princípio taxonômico de Linel mas quando nós trazemos o princípio a ideia para um campo mais abaixo que é onde eu gostaria de levar os senhores a refletirem comigo para o ambiente empresarial nós também contamos paradigmas quando nós chegamos somos habituados ao que se chama de cultura empresarial nesta cultura empresarial fica fácil notar que determinados padrões são aceitos que outros não mas muitas das vezes e falando especificamente da realidade da Mulana esses padrões não são questionados há um exemplo que se conta que eu acho interessante eu ouvir ou se ele é real ou não eu não consigo dizer mas que ele é útil porque ele é o seguinte existe o caminho existem três caminhos de ferro o caminho de ferro de Luana o caminho de ferro de Lubito o caminho de ferro de Moçámedes num desses três aconteceu um episódio havia o mais velho havia o mais velho e o mais velho são aquelas pessoas sempre dotadas de muito conhecimento e muita experiência que há 30 anos trabalhava naquela empresa e ele tinha como ritual todos os dias pela manhã antes que o comboio batisse ele dava três pancadas ou três batidas na roda dianteira do comboio só assim ele dava o aval para o comboio partir lembrando que ele era o técnico era o mecânico daquele comboio daquela empresa até que um dia veio um jovem formado em engenharia mecânica e observando o comportamento do mais velho perguntou então o mais velho eu reparei que o senhor todos os dias antes que o comboio parta no horário marcado o senhor dá três batidas por quê? qual é a função disso? e o mais velho limitou-se a responder bem há 30 anos que eu estou aqui que eu sempre faço isso tu deves fazer isso também e não me questiones mas um jovem cheio de questionamentos para não ser desalegado mas deve-se mas aquela pergunta aquela dúvida continua na sua cabeça o tempo foi passado e o mais velho então aposentou-se e agora a responsabilidade estava com um jovem já não recém formado já tinha alguma alguma estrada então ele decidiu fazer o seu próprio experimento comprovar se de fato tinha alguma influência no circular do comboio então no primeiro dia ele preparou viu a questão técnica do comboio viu que tecnicamente o comboio estava apto então ele deu o ok para que o comboio seguisse o comboio seguiu foi até o seu destino e nada aconteceu ele não se dando por satisfeito testou no segundo dia percebeu que também nada aconteceu no terceiro dia mesma coisa ele viu que havia uma tendência então ele disse não talvez não há qualquer mistério não há qualquer genialidade talvez seja um hábito que o próprio mais velho adquiriu vendo alguém fazer não se questionou e viveu a vida toda a fazer talvez necessariamente mas isso serve como lição para nós que entramos no ambiente empresarial eu sei que também tem muitos estudantes universitários também nas universidades e mais até nas universidades que é onde nós temos a obrigação de questionar tudo porque eu gosto muito de uma das coisas que eu mais gostei de passar no Brasil foi ver a questão de marketing muito evoluída e há uma publicidade como se diz aí um comercial da Petrobras que dizia o desafio é a nossa missão e eu adotei isso como filosofia para a minha vida então para mim o desafio é a minha missão eu gosto de desafio e então havia outro este que me chamou mais ainda a atenção que dizia assim não são as respostas que movem o mundo mas sim as perguntas porque voltando um pouco ao que falamos porque que levou Newton a estudar o efeito da maçã talvez porque ele quis ele se perguntou porque que a maçã caiu é exatamente isso meus senhores que nós devemos nos pautar no dia a dia porque que a empresa adota esta postura porque que nós nos regemos sobre este comportamento ah e aí eu comecei a perceber que principalmente jovens que vêm de fora formados e não só também formados em Angola normalmente nós saímos com azidez a fervilhar a borbulhar e vamos para o ambiente empresarial e a outra coisa que eu gostaria de frisar que nós somos ensinados de acordo a estrutura do nosso país de que o melhor emprego o emprego mais seguro é trabalhar com o estado aí a pergunta é por que? eu já fiz essa pergunta não é o melhor porque nunca te vão desempregar nunca te vão demitir será? e hoje a realidade mostra que já não é bem assim antigamente era um sonho de consumo da grande maioria dos jovens trabalhar para a maior empresa do país e hoje já se percebe que não é o único lugar ou a única instituição a única empresa que pode garantir uma carreira sólida que pode garantir um retorno financeiro sustentável um retorno financeiro bom não é a única que pode garantir qualidade de vida aceitável e que também não é somente o setor público o único que dá essa estabilidade então é preciso nós nos questionarmos se tudo quanto nos foi passado realmente ainda é aplicado e eu vejo que quando um monte de nós chegamos nas empresas com as ideias a fervilhar a borbulhar e tentamos fazer mudanças tentamos dar o nosso melhor e encontramos expressões como miúdos tu vens de fora vocês vêm de fora querendo mudar isso isso vai ser complicado encontramos isso e vocês tem que quando vocês querem estragar isso nós demos um litro para isso e as ideias começam a morrer então nós na impetuosidade da juventude tentávamos mais uma vez e damos outra rasteira e nós tentamos uma terceira ou até uma quarta até que nos damos por vencidos e simplesmente entregámonos aquilo que é o curso que a empresa corre aquilo que é o paradigma que foi criado talvez ao nos entregarmos não significa necessariamente que eu analisei que eu me questionei se essa era a forma certa mas eu simplesmente conformo-me porque a grande maioria vai incentivar mais isso não desuma desperto isso aqui já é assim já não muda isso é Angola não dá para pensar que o croto não faz mudar isso isto vai e não é apenas uma duas três mas várias pessoas às vezes até o próprio pai a mãe o tio as pessoas queridas e vão matando aos poucos os nossos sonhos e moldando-nos aquilo que é a coisa mais horrível que pode existir num profissional principalmente agora o conformismo e então nós passamos a viver uma vida como o que? acordar trabalhar esperar o salário acordar trabalhar esperar o salário viver uma boa vida ter uma ir para os lugares bons da cidade que a cidade oferece ir para o exterior mas então e a carreira profissional? o que que eu vou fazer com a minha carreira? porque os outros disseram que não posso conseguir eu devo parar? porque a cultura diz que aqui as coisas devem ser feitas burocraticamente então eu me reflito e digo não eu não posso fazer diferente eu não vou conseguir cruzo os braços e faço a mesma coisa por isso que eu acho que nós devemos questionar para criarmos o nosso próprio paradigma da vida e a outra coisa que acontece na sociedade nos dias de hoje é que por nós não nos questionarmos não queremos entender modelos que nos foram propostos nós começamos a sentar-nos em rodas habitualmente regadas de bastante álcool para criticar criticar A, B, C, D mas nunca ou poucas vezes para apresentar soluções e aí a questão vem aonde está aquele jovem que veio da universidade a borbulhar de ideias inspirado cheio de vontade engajado engajado onde está será que é justo deixar-nos morrer pelas ideias dos outros pelo padrão da maioria a questão é será que o padrão que nos foi ensinado pelos nossos pais não deve ser questionado porque talvez se vocês se perguntem se as pessoas não se questionassem um pouco sobre o código da morada não haveria coisas diferentes e mesmo assim olho por olho dente por dente mais tarde quando veio já na constituição do povo judeu já vimos que não é bem assim não é olho por olho dente por dente as coisas devem ser ponderadas eu acho interessante uma passagem bíblica que o próprio criador diz assim venha arraso temos ou seja vamos analisar juntos vamos ver os prós e os contras e ver o que é melhor pra si pra mim eu acho que isso eu penso que é esse o caminho que os jovens principalmente que estão lá fora devem ao voltar ao pensar aos estruturais terem isso em mente não chegar convictos do que eu vou fazer às mudanças necessárias não se muda um sistema não se muda uma nação mas nós podemos fazer o nosso não se muda por uma única pessoa é isso que eu quero dizer mas nós podemos fazer a nossa parte assim como nós estamos a fazer agora criando um grupo em que nós vamos fomentando ideias mudando o pensamento dizendo às pessoas que é possível nós sermos profissionais que é possível nós fazermos diferente nas nossas empresas que talvez o padrão que nos tem sido apresentado como crescimento de vida não seja o correto há exemplo do que já acontece em outros países porque dizer que eu estudei quatro, cinco anos em que os professores em que os mestres ensinavam-me a ir em busca de uma carreira sólida de um nome no mercado eu chego aqui a minha luta é para encontrar o melhor emprego mas o melhor emprego para ter o melhor salário o melhor salário para ter a melhor residência a melhor residência para ter o melhor carro as melhores viagens os melhores passeios os melhores restaurantes e chega é muito curioso mas infelizmente este é o paradigma da vida de muitos jovens angolanos e não só atenção e não só é aí que nós devemos nos questionar por isso que eu dizia há tantas coisas que nós poderíamos falar mas eu como olhando para o comportamento da sociedade dos jovens em si formados e não é muito triste ver que nós que na universidade fomos altamente produtivos muitos até os melhores alunos mas quando chegamos no ambiente empresarial tornávamos simplesmente estagnados e improdutivos claro porque muitas das coisas que nós encontramos as barreiras que nós encontramos não conseguimos transpô-las mas isso não nos dá o direito de abraçar e não questionar os paradigmas se nós temos um ideal maior se nós queremos chegar a um lugar maior eu fiquei impressionado e de veras entristecido porque uma das maiores uma das maiores advogadas do país Ana Paula Rodinho numa entrevista diz que ficou chamada a ajudar casos de muitos jovens e quando vai a cadeia vê muitos jovens presos por razões que até não fazem muito sentido roubos de desvio ao banco a vontade afobada de crescer rapidamente porque nós hoje estamos a aprender aquilo que eu falava do paradigma social é do ter e não do ser porque ter eu gostava de citar algo que Sigmund Freud falava que tem a ver com o desejo de ser grande e John Dewey um dos grandes filósofos americanos também diziam é o desejo de ser importante claro e como todo o ser humano tem isso por isso que nós vemos que até o traficante ou o criminoso quando é preso ele quer que os seus atos preencham as manchetes dos principais jornais nos dias seguintes porque todos nós temos o desejo de ser grandes exatamente nós a juventude em Peruanda também queremos ter esse desejo de mostrar para os nossos amigos nossos colegas de trabalho que somos grandes para isso nós pensamos que somente ter é o suficiente e não o ser mas eu fico preocupado porque muitos não sabem ou não se dão conta que quando nós partimos como diz Mario Sergio Cordera o célebre filósofo e pedagogo brasileiro nós porque nós vamos partir o que nós vamos deixar porque às vezes existem muitos homens e muitas pessoas famosas mas não são importantes como assim dizer você pode ser famoso mas não são importante porque as pessoas não te importam para as suas vidas será que é mesmo isso que nós queremos deixar como legado será que Alexandre o Grande Abraão Isaac Newton e muitos outros que passado anos estamos a falar desde Abraão muitos anos Isaac Newton Einstein todos eles pensaram somente no T vamos falar de hoje Bill Gates será que ele pensa somente no T talvez não estão preocupados em deixar um legado após a sua partida o mundo vai relembrá-los não pelo que eles tiveram mas pelo que eles fizeram porque na verdade nós teremos lembrados não pelo que tivemos as pessoas nem sequer vão referenciar-se a isso mas vão referenciar aquilo que nós fizemos é isso que nós precisamos ter na nossa mente e nós não nos questionamos porque na busca e na sede de querer ter muito rapidamente rapidamente sim tropeçamos e depois nos frustramos e como indivíduos como nação e também como país podemos não ter os resultados desejados e é isso que me faz ver que devem ser questionados os paradigmas porque que esta empresa age de determinada forma eu achei curioso que diferente dos outros países aqui em Angola se a pessoa tem um trabalho um cabelo dreadlocks não é bem visto não faz parte do paradigma social angolano que é a coisa formal o cabelo cortado a escovinho aqui como se diz e rentinho no Brasil o fato a camisa mas eu vi alguns colegas ou um colega pelo menos que tem o cabelo bem afro ele é um homem e tem o cabelo bem afro em princípio as pessoas reagiram mal aquilo e de certa forma puseram-no de lado mas a pergunta é o que o que verdadeiramente conta é o que ele tem é o que ele aparenta ou o que ele é e as pessoas deram-se conta da sua competência esqueceram-se da posição do seu cabelo esqueceram-se daquilo que era a sua aparência porque perceberam que o que mais importa é aquilo que ele tem dentro da cabeça e são essas coisas que nós precisamos como jovens começar a ultrapassar e disseminando esse conhecimento e disseminando essas ideias para que outras pessoas pensem que não é a única forma que eu tenho de subir na vida fazer uso do oportunismo é o que é possível fazer uso do oportunismo para poder crescer crescer desmedidamente citando mais uma vez Mário Sérgio Contella que não é mal nós termos ambição o problema é quando nós queremos ter que a ambição é você querer ter mais e mais a ganância e quando nós queremos ter mais e mais a qualquer preço aí começam os problemas aí começam os desafios e isso é o que aconteceu quando viu a doutora Ana Paula Godinho ao ver aqueles jovens presos porque eles queriam mais do que eles podiam receber e talvez sim não estavam preparados para isso e nós hoje também estamos no ambiente empresarial também estamos nas empresas ou nas universidades com esse mesmo tipo de pensamento aquele pensamento de não isto aqui é só para eu fazer eu vou estudar porque eu tenho que estudar e só vou ter uma vida boa e acabou será que é mesmo isto? então perdão eu gostaria de levar esta reflexão para todos os senhores hoje não somente as coisas que nos são passadas como tal nós devemos olhar e cruzar os braços devemos questionar e talvez você se pergunte mas o que que eu poderia fazer mas eu não posso mudar o ambiente de uma empresa e realmente eu até posso fazendo a minha parte porque se eu influenciar os outros a fazer as suas partes poderemos sim fazer uma mudança não uma coisa violenta nada dentro da algazarra mas através do poder da mente e através do poder do intelecto é nós fazermos a nossa parte não nos conformarmos com o ideal que nos é passado se questionando julgarmos não ser apto ou adequado aquilo que é os nossos princípios devemos mantermos fiéis aquilo que são as nossas crenças os nossos ideais os nossos paradigmas da vida só assim nós poderemos ter mais sucesso porque nós não vamos estar frustrados porque se eu estiver numa empresa no Estado uma empresa privada e ver que aquilo que são os meus ideais aquilo que é o que eu prezo não vai de encontro com os ideais da empresa ou eu mudo ou eu mantenho mas com uma postura firme de modo que eu não seja contaminado eu sei não é fácil mas eu devo ter a disciplina e a destreza para conseguir fazer isso e quem sabe em outros aspectos em outros lugares em outros momentos eu fazer influenciar outras pessoas dando o meu melhor em outros ambientes como é isso que eu estou a fazer neste momento passando para vocês a ideia para que reflitamos se os paradigmas que nos são passados realmente devem ser aceitos aceitos como tal ou não serem questionados bem, meus senhores eu creio que para que aquilo que me preparei para trazer para vocês tenho dito tenho preparado tenho falado então eu gostaria de ouvir os vossos comentários os vossos dizeres para que então a gente encerre com o vosso aval e claro e começarmos o dia da manhã com uma mente de frente questionando-nos qual é o meu paradigma na vida eu tenho um paradigma na vida obrigado vocês valeu Aldo pô bacana muito bom mesmo olha parece que chegou na hora certa era já uma coisa que já estávamos é não que planejando mas essa era a direção da linha de pensamento que queríamos parece que você acertou bem de cheio né já é costume nós batemos nesses pontos né mas não foi tão a fundo dessa explicação que você deu mas foi bem orientado né acredito que muitos também aí que têm perguntas que têm que que estão aí por esta a formular suas perguntas mas dizer que você foi bem direcionado nos objetivos que nós queríamos é que estamos a que procuramos alcançar né que já está dentro de tudo que você falou né já queria agradecer e deixar aberto para o pessoal quem está aí a questão de quem tem questões eu formulei duas aqui mas vou deixar a princípio para quem está aí já conectado formular a sua e para assim nós damos continuidade né só podem podem liberar os microfones quem tiver com o microfone eu quero ali olha Edgar aqui está conectado Evaristo Maria eu queria fazer duas perguntas ao Aldo gostei muito da palestra foi muito boa e até aqui duas perguntas eu queria primeiro lhe perguntar se também partilhas do mesmo ideal que com a saída do regime atual né já estamos a falar de Angola né tipo mudaremos os paradigmas da vida por si só e se não quais seriam as melhores maneiras de mudarmos os paradigmas angolanos né os paradigmas na vida dos angolanos né muitos angolanos aí como é que fazemos vamos ouvir as perguntas ou podemos respondê-las já não não vai na sequência ouviu pode responder ok é o Edgar certo isso isso Edgar obrigado por ter ouvido a a palestra por ter estado aqui bem quando você fala sobre saída do regime como você diz as coisas não mudam de um dia para o outro porque o pensamento ele vai sendo transmitido de geração em geração então eu penso que não se pode sonhar para breve trecho a mudança de pensamento isso é uma coisa que leva muitos anos não é do dia para a noite que nós vamos deixar o hábito da gasosa que nós vamos deixar o hábito do oportunismo e isto está de forma generalizada na nossa sociedade então não creio que do dia para a noite vamos deixar disso agora como é que nós podemos mudar isso primeiro nós temos que ter consciência de que este não é o caminho certo e nós já temos felizmente agora como é que nós vamos mudar a mente das pessoas bom, temos que ter consciência que devemos preparar as próximas gerações a posteridade, isto importa muito então isto começa a partir de casa hoje se pede muitos apoios das igrejas para fazer isso os lares debem estar estruturados de forma a interiorizar a refuscar as coisas boas do passado e a serem retransmitidas massivamente nos nossos lares angulantes. Depois isso ser passado para as escolas de ensino de base. E assim, progressivamente, começar-se a subir no ideal e começarmos a ver a forma das pessoas pensarem mudar vez após outro ano, após outro ano, até, digamos, 50 anos, porque é exemplo de outros países que já fizeram isso, isso leva tempo. E fiz essa pergunta porque eu sei que muitos jovens em Angola partilham dessa, de uma visão totalmente errada, né? Que é para, assim que os mais velhos saírem, né? Todos esses mais velhos que estão lá saírem, as coisas vão melhorar, a gasosa vai terminar, acabou, eles saíram também, tudo voltou ao normal, como o tempo do partido único e tal. Talvez convém nós elucidarmos sempre que for possível que nós também somos partícipe desses maus hábitos. E se nós não mudarmos, não podemos exigir mudanças dos outros. A mudança deve partir de nós mesmos, porque numa roda em que as pessoas sentam-se para criticar, nesta mesma roda, se levantar uma única pessoa para ajudar, deveríamos bater palmas. E é o que está acontecendo com a nossa juventude. Nós somos muito hábeis em criticar, mas em encontrar soluções e trazer o verdadeiro apoio, e engajar-nos nas verdadeiras causas louváveis, é muito difícil isso acontecer, sabe? Mas graças a Deus estão levantando questionamentos, as coisas estão mudando e tal, que nem o exemplo que você falou, do jovem que se perguntou por que o maquinista sempre fazia aquilo, né? É o que está acontecendo. Em vez dele dizer para o Sepa, se o mais velho saiu da locomotiva, a coisa, não, ele se interrogou, é isso que... Pode perguntar aqui. Pode perguntar. Obrigado pela resposta, valeu. Aldo. Oi. Oi. Sim, sim. Eu vou falar aqui pelo fone do Edson, que o meu não está funcionando direito. Então, só complementando algumas coisas, é que a Angola em si, a gente vive em um ambiente que as coisas, por mais que forem mentiras, elas vão se tornar verdade, pelo método de nós começarmos a repetir certas vezes. Tipo, tem uma palavra que desde criança eu ouvi isso. Angola, estudar para quê? O país já tem dono. Estudar para quê? Não estuda mais. Todo mundo já... O país já tem dono. Já tem zedular, não sei o quê, não sei o quê. Isso é um conhecer de certas pessoas que têm mente vazia, vamos dizer assim. Porque se eu ouvi isso desde criança e se eu começasse a ouvir isso desde criança, eu já não queria estudar, já não ia querer estudar, já não ia querer vir para cá e tal, essas coisas todas. Então, tem coisas que normalmente os angolanos vão me dizer assim globalmente, que se apoiam muito no erro dos outros, acabam se magoelando. Ah, o fulano errou. Ou pedem opiniões aos mais velhos que já passaram por experiências e tal, não quer dizer que não pode pedir, né? Só que tem algumas coisas que você pode levar avante e tem algumas coisas que você não pode levar. A pessoa que você vai lhe pedir conselho, ele vai falar não, não sei se vai dar certo, porque da outra vez, meu, não deu certo não. Que não sei o quê, não sei o quê. Aquilo vai gerar um bloqueio na tua cabeça que vai fazer com que você crie a barreira entre si próprio. Tipo, você quer fazer uma coisa, você vai falar não. Sabe aquela pessoa muito pessimista, se ele dá um programa para desenvolver e tal, fala não, dá outra vez se não deu certo, acho que não vai dar não, entendeu? A pessoa fica criando essa barreira entre si próprio. Isso que eu falo, as pessoas acabam se magoelando. Tem um verso bíblico também que diz, o sábio aprende com os seus erros, e o insensato aprende com os erros dos outros. E em Angola, normalmente, infelizmente, ainda tem pessoas assim, que o fulano não deu certo, o meu também não vai dar. O ciclano não foi ali, eu também não vou ir, porque não sei o quê. Uma coisa que eu falo, às vezes, é bom fazer o que o teu coração está mandando. E parar de ouvir as suas, porque só assim você tem mais chance de crescer. Porque se der errado na tua vida, pelo menos você tentou, tentou fazer, e pelo menos você, se der errado, está bom. Você fez sozinho, não vai culpar ninguém. Se deu certo, também está bom, você vai ser feliz, e também não vai culpar ninguém, entendeu? Isso, às vezes, é uma coisa que nós angolanos temos muita dificuldade nisso, e queremos se magoelar muito nos erros dos outros, muito nos problemas dos outros. Ah, não, ainda, outra vez o fulano fez aquilo e tal. E outra coisa também é que, às vezes, a gente começa a ouvir pelos nossos mais velhos. Se uma mãe falar numa criança, você é um fracassado, você não presta, você é um idiota, você não sei o quê, não sei o quê, ele vai crescendo com isso. Até ficar mais velho, ele vai crescendo com isso, porque a cabeça da casa dele, que a mãe ou o pai já lhe falou isso, que ele é um fracassado, que ele é um não sei o quê. Então, o tio ou o primo, não é ninguém para ver ele falar que ele não é fracassado, se a mãe dele lhe falou. E isso são coisas que vêm alimentando a cabeça da criança. Por isso é que existe muita gente que bebe, fuma, se droga, essas coisas todas. Eles fazem, eu creio que eles fazem isso, às vezes, para esquecer um problema, um trauma de infância, ou para esquecer o tio, o avô, o pai que morreu, que era muito apesar dele, né? Vamos dizer assim. Então, era mais ou menos isso que eu queria complementar. Ok, Maria, certo? Sim. Obrigado, o seu contributo foi essencial. Eu tenho um exemplo sobre isso, e que não é só com pessoas que estão a estudar, pessoas também até já formadas. Isso. Onde eu vivo, onde eu vivo, que foi, que pôs um programa do governo para distribuir residências, moradias, as novas centralidades. E quando ouvimos esta notícia, alguns amigos meus também tiveram o mesmo pensamento, de dizer, ah, isto não funciona, isto já tem dono, e isso não... Então, eu falei assim com eles. Bom, nós temos que pensar da seguinte forma. Vamos partir do princípio que sim, boa parte dessas casas já estão atribuídas a ABC ou DEM. Mas, certamente, haverá um número, ainda que reduzido, ainda que reduzido, a ser distribuído para a população. E nós devemos pôr na cabeça que neste número reduzido, a nossa parte está aí. Então, eu comecei a conversar com eles e comecei a incentivá-los a acreditar nisso. Felizmente, eles acreditarem, todos os outros têm as suas casas. Talvez até já nem se lembrem desse episódio. Mas isso fica a dica de que nós podemos fazer essa diferença na vida das outras pessoas, porque é o que falei no princípio. Isto é um paradigma. É um modelo de pensar em Angola. De que as coisas são para determinadas pessoas e não existem para as outras. Ainda que assim seja, nós devemos crer que a nossa parte também está aí. Porque, afinal, tudo isto é de todos nós, certo? Certo. Certo. Isso. Bom, que legal, Aldo. Eu queria só... Bom, primeiro, tocando no assunto que você falou na área. Dizeram que, na verdade, eu sou muito esperançoso pela mudança em si. De que modo, as práticas que nós usamos aqui, pegamos de fora, levar isso para Angola, do ponto de vista de que haja melhoria. Mas eu acredito que ainda nós estamos numa fase que isso, de qualquer forma, vai chegar a acontecer. Porque é muito quadro vindo de fora. É uma realidade totalmente diferente que nós vivemos aqui, que vamos encontrar em Angola. E que você vai querer se permanecer com a realidade que está em Angola, sabendo que você tinha uma condição melhor aqui. Que nós chamamos de estagnado. Quer dizer, num certo ponto, aqui já trabalho, já venci, eu crio minhas coisas. Eu não vou chegar em Angola e me tornar estagnado. Pode ser que eu vou ser influenciado por esses padrões. Eu vou parar de ir mais para o que você mesmo acabou de citar. Mas de que eu tenho esperança que não é possível que esse grupo todo que está aqui, ou o grupo que está de fora, que está na China, em outros lugares, vão chegar, vão encontrar e vão ficar parados. Bom, eu tenho essa esperança. De que esse processo vai demorar, mas que está vindo, está chegando. É a explosão da internet por meio, a explosão de novos recursos, é essa crise trazendo outras oportunidades. E eu acredito muito nisso. Mas eu queria fazer uma pergunta de um hábito mais. Qual é a postura que o profissional angolano deve tomar dentro do mercado corporativo? Dizendo de uma experiência sua, imagine. Tanto do mercado... Postura, eu me falo, de um enquadramento de você realmente mostrar o que você faz. Porque eu acho que se tem alguns fóruns que te dão essa liberdade de você fazer, de mostrar o seu... Então, qual que deve ser a postura? Em que caminho nós podemos caminhar? Podemos entrar para mostrar como é que eu devo mostrar o meu trabalho? Como é que eu devo mostrar? Eu acho que é essa questão que eu queria deixar no ar aí, se eu conseguir responder. se existem alguns métodos para disseminar a sua ideia dentro do mercado corporativo angolano. Ok. Uma pergunta muito boa. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Não é muito fácil, porque a ideia de conformismo... Exatamente. A ideia de conformismo, a ideia de estagnação é muito forte na nossa sociedade. Então, a novidade nem sempre traz alegria. O novo nem sempre traz conforto. O novo, às vezes, traz empobos. Ah, eu já faço isso há muitos anos. Ah, eu vou mudar... Sim, sim. Alô? O que nós devemos ter é pondeiração. Ok. Aldo, nós... Depois de você falar o novo, nós não conseguimos ouvir, perdemos a comunicação. Deu uma forma. Ah, ok. Eu dizia que o novo nem sempre pode trazer um desconforto para as pessoas. E, felizmente, muitos jovens estão adotando essa postura. Então, o que eu... Baseado na minha experiência, eu aconselharia ao regressar a ter ponderação. Primeiro passo tem que saber onde é que você está. Sim. Conhecer bem o ambiente em que você está. Depois, você saber como é que você vai atuar para alcançar os seus objetivos. Tudo isso exige uma análise profunda prévia. mas isso também vale citar que é preciso conhecer-se muito bem o que é que eu sou, quais são as minhas limitações, onde é que eu quero chegar, porque você pode encontrar muitas barreiras. Isso tem que estar claro. Antes de você chegar, você vai encontrar barreiras, mas é preciso ter a... Como disse a Maria, ter a fé de transpor essas barreiras. Então, primeiro você tem que ter condenação. Saber onde é que você está. Como é que você está. E como é que você pode atuar. E depois vai atuando. Então, há uma coisa que o profissional angolano, principalmente quando está já numa empresa, num setor público, é aquilo que se diz na gíria, relaxa. Se o trabalho começa às oito, e você aqui perguntou da postura, ele chega às nove. e tal, aqui mesmo ninguém vai fazer nada. Ele falta quando prontos e tal. Ele faz as coisas assim, a corpo mole. E não é isso que se espera de um jovem. Então, nesse tipo de... E quando aparece alguém que faz a diferença, ele tem uma postura diferente, conforme você está referenciou, uma postura diferente, isso te incomoda. É o que eu falava do novo. Ao invés dos outros questionarem-se, bom, por que ele está a fazer isso? Por que ele está a receber os novos e eu não? Então, as pessoas começam a enveredar por outros meios. Não para se associar a ti, para, vamos assim, colaborar, cooperar, mas para competir de uma forma selvagem, o que é pior. Quer dizer, eles não aprendem e nem te deixam aprender, nem ensinar, sequer. Então, por isso é que deve-se ter muita calma, muita ponderação, saber só onde está e como atuar. Claro, não abrindo mão dos bons hábitos que um profissional deve ter. Isso é que faz a diferença no estudante do IDS. A postura, a disciplina, o profissionalismo que nós já trazemos a partir daí. Então, isso não se pode perder. Às vezes, seremos tentados abrir mão disso. Mas se nós temos um objetivo a médio e longo prazo, não podemos abrir mão disso. Porque senão vamos cair na mesmice e vamos cair, vamos ser, como diz o célebre teólogo brasileiro, Ed Reineck, vamos ser medíocres. ok, bacana. O pessoal está aberto aí as questões, Monsungo, Evaristo, Unildo, Raquel. Olha, devemos questionar. Devemos questionar. Monsungo, 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 Não consegui pegar totalmente o tema, mas pude compreender alguma coisa sobre a pergunta que o Edson fez. Só posso dizer que na pergunta que o Edson fez, acho que o nome do orador Aldo Silva, acho que não foi muito eloquente naquilo que ele perguntou. Porque eu me lembro que o Edson disse que imagina que você está fora, está trabalhando e chega para Angola, vai ficar estagnado. Então, qual o caminho viável? Ficando aqui onde você está a trabalhar ou vai para Angola, ficando estagnado até que aparece um emprego? Foi nesse sentido também, mas acabou complementando que era justamente nisso. Quer dizer, você tem uma vida aqui, tem um padrão aqui, e você chega lá e encontra uma realidade diferente. Quer dizer, ou você acompanha esse padrão, ou você procura meios de adotar sua vida antes, para dar continuidade. Era mais ou menos isso que ele acabou respondendo. Agora, desse teu ponto de vista também, pode ser complementado nessa questão. E o Aldo pode responder. Sim, Evaristo, certo? Isso, Evaristo. Certo. Querido Evaristo, a ideia de ficar não é muito louvável, porque, permita-me dizer, mostra um pouco de medo, de desafio. E nós devemos gostar de desafio. Voltar para Angola é um desafio, é um desafio bom. Ficar aí, eu que realmente disse, disse, disse o Adi, estagnado. Você vai ter o básico, mas quer ir sério? Será que vai? Até pode, até pode. Mas é muito mais difícil, porque já é um mercado que está muito bem consolidado. Ao passo que o nosso mercado está em construção. E precisa de pessoas como você. Assim sendo, a ideia de não voltar, não sei se ela é muito abonatória. Pessoal, mais alguma questão, Mussongo? A Raquel, que estava ouvindo aí. Aldo, não havendo... Eu acredito que foi realmente bem passado o assunto, até porque foi um... Assim, a forma como você colocou, para mim ficou bem claro o que é que são os paradigmas da vida e qual será o meu paradigma. Eu acho, desta forma, também, já refleti quais serão meus próximos alvos, quais serão minhas próximas missões, como é que eu vou definir isso para a minha carreira, quais serão os meus modelos de paradigmas que eu devo adotar para mim se direcionar ou criar o próprio meu. Mas acredito que esse assunto foi bem encaixado com o que nós estamos a propor aqui. Se bem que temos um público hoje que só a maioria é faltante, mas... Esse grupo, esse é o nosso trabalho, esse é o modo que nós fizemos essas palestras, né? E tem uma participação muito grande do pessoal que está em Angola também, mas realmente hoje foi bem pouco a quantidade de participantes. Mas desde já agradecemos a todos que estão presentes e o Aldo por nos passar esse conhecimento e já estendeu o convite também para o Luiz, né? O Luiz que esteve acompanhando aí, mas já estendendo o convite do Luiz, para nós esse todo conhecimento, ouvindo pessoas com mais experiência e já uma certa vivência, é um... é bem aceito. É um proveito para nós. Eu também tenho a agradecer muito, né? E, Duravante, vou acompanhar também mais esse projeto, que eu acho que é muito, muito bom. Eu confesso que esteve... preparei-me ao longo de duas semanas, mas ainda assim não me senti, não me sinto à altura de falar sobre um tema tão vasto, um tema tão importante, mas quero ter, em linhas gerais, me feito entender aquilo que é um pouco a realidade angolana, aquilo que é um pouco o pensamento angolano, e aquilo que são os paradigmas sociais e não só. Então, muito obrigado e com isso vamos crescendo todos, que vamos continuar assim. O mais importante não é ter casa cheia, mas é ter pessoas atentas, é ter pessoas disponíveis para ouvirem e disseminarem o conteúdo. Aos que estiveram, meu, muito obrigado pela atenção e tempo de experimentar. Espero que estejamos juntos em próximos encontros e... é tudo. Bom, valeu. A gente que agradeça aí, valeu aí, valeu aí. Valeu, velho.